Dia 1º de dezembro, às 9 horas, com a Santa Ceia do Senhor, início do último propósito de fé do ano de 2024, propósito da mudança. Todos os anos, dentro do ministério, eu tenho conquistado, desde quando eu estou na presença do Senhor e agindo em fé, mas o que ficou guardado no meu memorial de fé, foi essa conquista maravilhosa, magnífica, que eu esperei por anos, que foi a minha ascensão profissional. E qual é a sua expectativa para o dia 1º de dezembro, onde nós vamos iniciar o propósito da mudança? Ah, pastora, não poderia ser menos do que nós já estamos recebendo ao longo desse ano, onda de abundância, esse vento de prosperidade, bênçãos infindáveis, e eu creio, porque nós já estamos vivendo, para onde nós estamos olhando, nós já estamos vendo as bênçãos, mas eu creio que este ano, 2024, vai ficar guardado no meu memorial de fé, até então o melhor ano da minha vida. E eu estou muito, muito assim, esperançosa por essa virada, por esse ano glorioso, que vai ser realmente o melhor da minha vida. Até então. Quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2025? Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor. De 1 a 31 de dezembro. O ano de 2024 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Levante-se. Propósito da mudança. O ano de 2024 ainda não acabou de mudar a sua história.